O PL Partido de Bolsonaro elegeu no último domingo a maior bancada na Câmara dos Deputados. Até as 9h45 desta segunda, o resultado parcial da apuração já indicava a legenda com 98 deputados eleitos à frente do PT com 68, União Brasil com 57, PP com 47 e MDB com 42. O levantamento é parcial porque não considera a bancada eleita pelo Amazonas. Isso porque, até amanhã de segunda, o Tribunal Superior Eleitoral ainda não havia concluído a apuração de todos os votos no Estado. No comparativo com a atual bancada da Câmara dos Deputados, o PL foi o partido que mais aumentou o número de deputados, somando 21 parlamentares a mais. Por outro lado, o PSDB foi o partido que teve a maior redução na bancada, saindo dos atuais 23 deputados para 13.